Em comemoração ao Dia das Mães, foi preparado para a melhoridade um jantar especial para esta data. Houve apresentação de teatro, sorteios, bingo e o tão desejado forró. Já vimos organizando esse evento, tivemos vários patrocinadores, no qual sorteamos brinde para eles e também o bingo, que será feito daqui a pouco, em comemoração ao Dia das Mães também. É importante a gente falar também do forrózinho, que já é praste. Exatamente. Toda quarta tem o nosso forró, o Grupo da Melhoridade. Todo mês também tem os aniversariantes do mês. Tem também o Grupo do Yoga de Manhã, o Grupo da Melhoridade, hidroginástica. E todo mês nós fazemos comemorações para ele, independente se seja aniversariante do mês, o café especial também que a gente faz. Sempre estamos agradando e fazendo o melhor para o nosso Grupo da Melhoridade. Todas as pessoas de idade, 60 anos acima, podiam participar, mas não é que todo mundo gosta. Mas eu amo estar aqui junto com as minhas colegas da terceira idade. É um momento de lazer. É um momento de lazer, tem exercício, tem tudo aí para nós. Só falta vir mesmo para a terceira idade, todas as pessoas. E tem o forrózinho também que é bom, né? Tem o forró que todo mundo gosta, né? Quero ver não gostar do forró. Apesar que o meu esposo não gosta, mas ele não proíbe eu vim também. Aí eu estou aqui sempre. O casal que se ama, vem mesmo na cama, provoca loucura. E assim vou viver, só perdo em querer, nesse amor do entino. Mas se vou para ela, eu rumo sem ela, também é vazio. E aí E aí